O hospital é o que tem o maior registro de mortes por Covid-19. O senhor Eber é morador do bairro Pompeia há 65 anos. Mesmo antes da confirmação das três mortes de pessoas que vivem no bairro, o aposentado já estava tomando os cuidados para também não ser vítima da doença. Eu fico completamente com medo, né? Fico receoso mesmo. E estou até evitando muito de sair de casa. Eu só venho mesmo para comprar meu pão e ir embora. Além do bairro Pompeia, outros sete concentram mais que uma morte na capital. Barro Preto, Carlos Prates, Itaipu, Itapuã, Nova Cachoeirinha e Veracruz. Todos com dois óbitos. Outro bairro em alerta é o de Lourdes. Até agora são 47 casos de pessoas com a Covid-19. Isso é uma doença que há uns dias que ninguém tem. Sempre protegido, sempre com álcool, sempre lavando. Chego em casa, eu passo álcool no pé e me lavo, lavo as mãos. Eu sempre tenho que ficar protegido porque está muito...